O homem chega, já desfaz a natureza Tira a gente com a represa e diz que tudo vai mudar O São Francisco lá pra cima da baía Diz que dia menos dia vai subir bem devagar E passo a passo vai cumprindo a profecia Do beato que dizia que o sertão ia alagar O sertão vai vir a mar, dá no coração Medo que algum dia o mar também vire o sertão Vai vir a mar, dá no coração Medo que algum dia o mar também vire o sertão Lá, 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 lá Lá, 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 lá Adeus irmãos, a nova cento-sé Adeus filão arcado, vem o rio te engolir Debaixo d'água lá se vai a vida inteira Por cima da cachoeira o gaiola Vai subir, vai ter barragem, daúdo e cobradinho E o povo vai se embora com medo de se afogar O sertão vai vir a mar, dá no coração Medo que algum dia o mar também vire o sertão Vai vir a mar, dá no coração Medo que algum dia o mar também vire o sertão Lá, 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 lá Adeus irmãos, a casa nova cento-sé Adeus filão arcado, vem o rio te engolir Debaixo d'água se mara a vida inteira Por cima da cachoeira o gaiola vai subir Vai ter barragem no salto de cobradinho E o povo vai se embora com medo de se afogar O sertão vai vir a mar, dá no coração Medo que algum dia o mar também vire o sertão Vai vir a mar, dá no coração Medo que algum dia o mar também vire o sertão Lá, 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 Obrigado.